Fala galera, eu sou o Elia Machado e hoje nós vamos falar desse bebezinho aqui, DJI Avata. Bom, e por que que tá todo mundo no mundo inteiro, literalmente, loucamente, por esse robôzinho aqui, olha esse dronezinho aqui, DJI Avata? Por que? É um negócio surreal, realmente a DJI agora lançou isso aqui, 2022, fazem alguns meses aí, e tá todo mundo loucamente atrás dele, porque ele revolucionou o mercado, hoje, um filmmaker que tá querendo iniciar no mundo FPV, se adquirir um desse aqui, consegue iniciar já, poder ter uma noção e fazer trabalhos incríveis, com bem menos tempo de treino, do que um piloto levarei aí no mundo FPV. Lógico, né, se der um desse daqui na mão de um piloto mesmo, de FPV, vai tirar uma imagem incrível mesmo, de verdade, surreal. Mas uma pessoa que tá iniciando aí no mercado, também consegue fazer cenas incríveis com esse dronezinho aqui, tá? Bom, vou começar por partes aqui, o Avata é um dronezinho pequeno, relativamente leve, tá? Ele consegue ter uma resolução hoje de 4K em 60fps, e consegue trazer também 1080p pra nós com 120fps. Então, pra linha cinematográfica, pra nós, a gente consegue fazer um trabalho muito mais incrível, dando slow motion e tudo mais, coisas que eram mais difíceis pra nós em outros tipos de drones, tá? Os drones convencionais, hoje em dia a gente não consegue fazer um trabalho da hora, até consegue, mas não o que esse aqui traz. A gente consegue fazer, né, cenas normais, orbitando e tudo mais, mas o que esse aqui traz a gente não consegue fazer, esse aqui realmente revolucionou. Por quê? Ele é um cine-uplo, tá? A gente pode, digamos assim, ele é um cine-uplo. A gente consegue fazer voos indoor, passar perto das coisas e tudo mais, e consegue ter velocidade e liberdade pra gravar com ele. Fazer, em vez de fazer cenas, né, retinhas, estabilizadas, não. E aquela cena de ponta cabeça girando e tudo mais, aquela fioa total, que realmente é o que hoje em dia vende bastante, as produtoras vendem bastante no mercado, então ele traz uma grande qualidade, uma grande loucura de cena. Pra chegar na capacidade legal dele aqui, nós temos dois tipos de opções, vamos por opções aqui. Primeiro, com esse aqui, o Motion Controller, a gente consegue fazer igual um Nikon, aquele Nintendo, Nintendo Wii, Nintendo Wii, consegue fazer aqui, ó, ele vai mexendo e tudo mais e tal, mas nós só conseguimos voar no modo normal e no modo esporte com esse Motion Controller, até mesmo por segurança, tá, pra vocês não fazerem um tipo de loucura aí, né, machucar alguém e tudo mais. Você consegue fazer um voo legal, porém limitado. Tem, tem uma certa velocidade, mas é limitado em algumas manobras, tá bom? Agora, com o controlezinho, aí a parada fica séria. Aí a parada fica louca demais. Você consegue realmente ativar o modo manual dele, que é o modo FPV, o modo Acro, tem vários tipos de modos que a galera fala, mas você consegue ativar esse modo aqui e voar 100% dele. Então, realmente, fazer as manobras de ponta cabeça, fazer o loop, girar, tudo mais. Bem interessante assim, girando também. A gente consegue fazer manobras excelentes. E isso é muito bom na cinematografia. Igual eu falei, a gente consegue trazer cenas excelentes desse modo. Do outro modo, a gente consegue fazer normal, né? Modo normal, modo esporte, a gente consegue fazer algumas cenas mais tranquilas, tal. É bonito? É, diferente é, mas se você quiser chamar a atenção mesmo do cliente, aprenda a voar em modo manual com o seu rádio, tá bom? Segundo os testes da galera aí, então, pelo rádio, você consegue chegar até 10km, tá? Em campo aberto, sem nada travando o sinal ali. Se você for voar indoor, com certeza isso vai reduzir bastante. Então, vai muito de teste de cada um, tá bom? Com o Motion Controller, você consegue chegar até 5km aí, esticado, sem nada tampando, né? Sem nenhum tipo de bloqueio. Dentro do... fazendo um voo indoor também, você consegue fazer, porém, né? Tem aquelas limitações. Quanto mais barreiras, menos o rádio pega ali, menos o sinal pega. Então, vai muito de teste de cada um. Mas é sempre recomendável mais o rádio pra voar. Além dos rádios aqui, do rádio do Motion, nós temos aqui o DJI Goggles V2, tá bom? Então, nós temos ele aqui. Tem a nova versão, que é o Goggles 2. São diferentes. Nós temos aqui o Goggles V2, tá? Ele já veio no combo aqui. Você consegue fazer a configuração do Avata dentro dele, tá bom? Então, você vai configurando. Você consegue ter a parte de estabilização dele aqui dentro. Consegue regular a parte de estabilização do drone. Consegue fazer a parte de coloração também. Tem dois modos de coloração. Você consegue fazer um modo mais contrastado e um modo mais lavado. Pra nós, somos filmmakers e viemos no cinema, o modo mais lavadinho é melhor pra gente poder fazer aquele tratamento na pós-produção. Mas vai muito a gosto de quem tá gravando no momento, tá? Você consegue fazer o plug dele aqui diretamente pra um celular. Vamos colocar um aqui. Digamos aqui. Um celular. Então, se você estiver voando e tiver o diretor de cinema, ele consegue ver o que você tá fazendo ali e tudo mais. Sempre recomendável avisar o diretor de cena, ou avisar quem tá olhando a cena aí, que você vai passar lambendo as coisas bem pertinho. Pra ele não se assustar e jogar o celular no chão. Então, é, sempre bom recomendar aí quem tá do celular lá. E é perfeito pra voar. Nós temos uma tela boa aqui. A gente consegue chegar aqui no Full HD dentro da telinha. Temos as regulagens aqui, tá bom? De olhos aqui. Então, você consegue colocar um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pro outro. Já o Goggles V2 você consegue colocar pra frente e pra trás. Então, vai muito de ajuste, tá? Ele pode apertar um pouquinho aqui, mas nada que não ajuste com o tempo, tá bom? Não dá pra voar de óculos. É ruim voar de óculos. Então, você tem que voar realmente ele sem óculos, tá bom? Se tiver lente de contato, melhor ainda. Mas ele dá uma visão boa. Você consegue regular bem certinho aqui e dá uma visão boa. No começo, que você for voar aqui de óculos, isso de um modo geral. Você pode sentir uma tontura, pode sentir vontade de vomitar. Isso pode acontecer, tá normal. Mas com o tempo você vai melhorando. Porque é aquilo lá, o cérebro não entende o que você tá fazendo. Então, é um negócio novo. Bom, outra coisa que eu quero falar pra você é o seguinte. Vocês estão emocionados, querendo comprar o drone? Pô, tá barato, lavata, eu quero comprar, quero voar, quero entrar no mundo do FPV. Meu amigão, minha amigona, vai treinar primeiro. Arruma o simulador, tá bom? Tem um simulador oficial da DJI, tanto pra Mac, quanto pra Windows, iOS e Android. Você consegue instalar nessas máquinas. Eu não sei se pra Mac ainda tem, tá? Mas vai dar uma olhada aí, mas os outros três tem sim. Pra você treinar, porque é difícil voar. Você vai pegar lá e os comandos aqui, principalmente no modo manual. É muito complexo. No Sport e no normal, você consegue voar rapidão. Vai pegar rapidinho. Agora, no manual, já vai ficar sinistro. Então, vai treinando pra você não bater o drone. Porque a legislação aqui no Brasil é bem complicada. Então, se você machucar alguém, derrubar um avião, um helicóptero, sei lá. Acertar um passarinho já é complexo. Então, imagina você acertar em alguém aí, derrubar um drone e fazer um acidente. Então, vai treinar primeiro antes de voar. Quando você estiver bom no simulador, aí você sai pra rua pra treinar. Se for treinar, treina baixinho, treina ali na sua casa. Sempre regulando bem o seu drone aí, vendo se os motores estão bons, as elas estão apertadas. Pra não causar nenhum tipo de acidente, tá bom? Bom, agora que você já entendeu aqui algumas configurações, pra que serve cada coisa aqui, tá na mesa. Seguinte. Na parte dos filmes, na parte da estabilização, tem dois modos aqui no óculos, tá bom? Um modo, você consegue fazer a estabilização dele normal, né? Que ele tira aquele brusco de virar, né? Ele vai deixar mais suave o voo. E a outra estabilização que você vai conseguir deixar o voo retinho. Lógico, quando você estiver vendo aqui no óculos, né? Vai estar olhando aqui no óculos, ele vai estar torcendo tudo. Mas o sistema dele, quando passar direto pro computador, já vai estar passado estabilizado. Ele tem a inteligência artificial que vai estabilizar pra vocês, tá? Tem essa parte do horizonte, que deixa bem retinho. Então, por mais que você está voando tudo torto, ele vai estabilizar na inteligência artificial bem retinho, tá bom? E tem a outra parte que mesmo você voando mais tortinho assim, ele vai deixar um voo mais suave. Agora, o principal aqui. Se vocês quiserem uma melhor qualidade, nós recomendamos o Giro Flow. Por quê? Você desativa a estabilização aqui no óculos do drone. Deixa desativado, tá bom? E vai voando tudo torto mesmo. Lógico, né? Algumas coisas você vai ter que fazer uma pausa aí, mas tudo bem. De modo geral, você joga dentro do Giro Flow e o Giro Flow vai reconhecer todo o arquivo e vai alinhar pra você. Então, vai ficar muito melhor na nossa opinião, no nosso trabalho aqui de fazer, tá bom? Vai muito a gosto, vocês vão poder fazer todos os testes aí, mas no nosso gosto, acho que o Giro Flow é bem melhor do que os que estão dentro da configuração do Avato do óculos, tá bom? Mas, lógico, se você for voar alguma coisa que precisa estar retinho, coloca aqui o de estabilização de horizonte aqui que vai ficar melhor pra vocês. Bom, vamos pra parte agora cinematográfica, que é a parte que vocês aí querem saber da gente. Por mais que a gente entenda de drones aqui, vocês querem saber da parte cinematográfica, da parte que a gente entende realmente aqui, da parte que a gente gosta de trabalhar. Vamos lá, usando um dronezinho convencional, você não consegue chegar no resultado que esse aqui vai te entregar, tá? E hoje em dia, a galera, vocês podem ir aí para os serviços de streaming aí, eles estão fazendo voos com FPV, tá bom? Então, você consegue chegar num resultado muito melhor. Vamos dar um exemplo aqui, besta. Se fosse com um drone convencional, você consegue, por mais que você tá usando aqui o ângulo da câmera, você consegue fazer uma cena assim, e o ângulo da câmera baixando e pegando aqui o assunto, tá na mesa. Agora, com esse drone, não, você consegue fazer isso aqui, ó, com esse drone, ó. Olha a cena, que diferente. Se você for ver no ângulo das cenas, vai ficar bem melhor, entende? Você consegue vender mais caro isso para o seu cliente, você consegue ganhar mais dinheiro para a sua produtora, para o seu bolso, para os seus negócios. Você consegue ter mais recurso com isso, entende? Coisa que os drones antigos aí não conseguiram fazer. Não é que não seja legal, tem coisas que só dá para fazer com aquele tipo de drone. Mas hoje o que tá vendendo mais, realmente, é isso aqui, ó, um Cine Up. O DJI Avata aqui tá vendendo pra caramba. Tá revolucionando o mercado. Pra nós aqui é muito bom, a gente consegue fazer muita grana com o dronezinho deles, entende? Nós já fazemos com o outro. Se você for ver aí, no vídeo passado, deve estar no card aqui em cima, falando do DJI Spark, fizemos uma grana violenta com esse dronezinho de entrada. Mas esse aqui é surreal. A parte cinematográfica dele engole todo mundo, na nossa opinião. Você concorda? Se eu falar, eu concordo. Vixe, a cara tá resfriada, diz que ela não consegue falar direito. Mas ela tá ali, ó. Galera, vamos falar agora de durabilidade. O Avata, todo mundo fala que é indestrutível, que é um tanque de guerra e tudo mais, mas pensa assim, se fosse tão indestrutível assim, o tanque de guerra era feito desse material, lembra disso. Então ele quebra assim, se você bater muito forte, ele vai quebrar. Vamos explicar aqui, lógico que ele é muito resistente, mas ele quebra assim. Nós voamos ele aqui a uns 15 metros de altura por aí, e nós fomos passar uma árvore sem que ele bateu a parte de trás da árvore. Quando ele foi batendo ou tudo mais, ele tentou estabilizar, ele tem uma estabilização muito boa. Foi tentando, tentando, mas quando ele bateu, ele pegou alguma coisa que nós não vimos, e ele deu um trincado bem aqui, ó. Não sei se dá pra ver na lente aí, mas ele deu um trincado bem aqui. Aqui é onde passa a nossa comunicação da antena, tá? Então o que ele fez? Ele trincou e catou o chute da antena. Pronto. Um abraço. Até a gente achar o rei disso aqui, sabe o que que era? Aparecia um erro de propulsor, ele não conseguia reconhecer o sistema automático do propulsor. Então, lembrando aí, ó. Não é indestrutível. O bom de tudo isso é que você consegue realmente tirar as partes do Avata aqui, montar, substituir, realmente abrir ele, é realmente um drone FPV. Você consegue mexer no motor, se precisar tudo mais, lógico, né? Você vai perder a garantia aí do fabricante, mas dá pra você mexer nele sim. Não é recomendável colocar outras peças, até o momento, peças que não sejam feitas pela DJI, tá? É recomendável sempre colocar as peças feitas pelo fabricante, mas dá pra você trocar assim e repor peças normalmente, tá bom? Então fica de aprendizado aí pra todos nós. Nossa, as recomendações finais aqui, minha, né? Particularmente aqui, minha equipe não tá aqui, tá só a Carol. Recomendação da Carol também aqui, um dia vocês vão ver ela voando, porque ela voa super bem, porque ela tem vergonha de ver aqui na frente, mas ela voa super bem. Seguinte, recomendações finais é que, mano, DJ Avata, revolução do mercado FPV. Então, sim, sempre treina pra poder ser um melhor piloto. Se você puder adquirir um FPV normal, adquira pra você poder treinar e pegar o toque ali e tudo mais. Mas se quiser já entrar isso aqui de cara, pode entrar que a gente recomenda 100%. Aliás, tem o link na descrição de onde nós compramos o nosso. Nós importamos o nosso da China, 100% recomendado. Pode comprar de lá que a gente garante que é muito top mesmo. É isso, não deixa de se inscrever no nosso canal que a gente tá gostando aí. Vocês gostaram do DJI Spark que a gente gravou? Espero que vocês tenham gostado aqui falando um pouquinho do Avata. Então, lógico, não é um vídeo muito específico, muito técnico aqui, que a gente quer mostrar de uma forma geral. Se vocês quiserem essa parte técnica mesmo, deixa nos comentários que a gente grava pra vocês com todo prazer, tá bom? Se tiver aí pelo menos aí uns 100 likes aí, nós vamos gravar um vidinho só de Avata aqui, com um piloto de Willing. Recomendado, com um piloto de Willing, que é de moto, e a gente vai colocar pra vocês aqui, e outras paradas também. A gente monta pra vocês e coloca aqui, mas tem que ter pelo menos 100 likes. Fechou? Fica nessa meta aí. Se inscreve no canal, não deixa de compartilhar com seus amigos aí. E se quiser mais coisas aí pra gente poder explicar e tudo mais, vai deixando nos comentários. Se tiver mais coisas do Avata que vocês querem saber, coloca nos comentários também aí pra nós, chama no direct lá, segue no Instagram, a gente vai fazer com o maior prazer, fechou? Tamo junto. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend